Salve, salve galera do Romário Horto em Vasos! Tudo certinho com vocês? Aqui quem fala é o Júnior Romero E hoje, hoje a gente vai fazer um vídeo sensacional, gente! Muito legal mesmo! Hoje a gente vai mostrar pra vocês Como fazer um vaso altamente reciclável E um vaso bacana Não aquelas coisinhas que o cara faz Que tipo, é um pote de margarina Que não cabe nada Um negócio que a gente já fez aqui Hoje a gente vai fazer uma coisa inédita no canal Gente, como que é? Vocês pegam água, compram água aí em casa Como que é? Vocês tem esses galões aqui, gente, em casa? Galões de 20 litros? Aqui, ó! Esses amiguinhos aqui? Bom, se vocês tem, quem usa desse tipo de galão Sabe que esses galões tem certa validade pra ser trocado, tá? 3 anos é a validade desses galões de 20 litros, gente Depois de 3 anos, eles não deixam mais trocar Porque já tá na data de validade E aí, muitas pessoas descartam esse amiguinho E param de usar Hoje eu vou te ensinar A fazer um vaso super bacana com esse material aqui Se você conhece alguém que vai jogar fora Conhece gente que tem aí em casa Que vai desfazer Gente, pega pra você Que dá pra fazer um vaso muito bacana mesmo Vamos dar uma olhada então Quem puder, não esquece de dar aquela força pra gente Dá aquele like Comenta o vídeo E não deixa de se inscrever no canal Já somos 495 Quase chegando a 500 mil inscritos É isso aí É uma nação inteira de pomar e hortem vazistas Bom, gente Vamos parar de conversa e vamos pro vídeo Então, você tem lá um galão de 20 litros, tá? Esse aqui já está preparado para o nosso experimento Primeira coisa que você vai fazer Tira essa tampinha Porque ela pode ser necessária Essa tampinha geralmente a pessoa corta Corta ela e faz um dente aqui Igual essa que eu fiz, ó Tá vendo? O dente dela aqui Corta aqui Pra você poder passar os elementos, tá bom? Aí, o que você vai fazer, gente? Você vai cortar esse vaso O mais alto possível Pra que você fique com uma tampa Dessa forma Então, você vai pegar uma serrinha Ou uma tico-tico Ou... tem que tomar cuidado com isso, tá? Ou uma faca boa mesmo Vai lá e corta direitinho Ele é um material bem duro, bem resistente Mas dá pra cortar Você vai cortar Ó, eu cortei aqui, ó Na altura do segundo Terceira Da terceira Do vinco, ó Tem um vinco Dois vincos Na altura do terceiro Mais alto, tá? Não precisa ficar perfeito isso Só que o que que precisa? Que essa tampa Você vai precisar tirar um pouquinho Porque essa tampa vai precisar entrar No nosso vaso A ideia vai ser fazer um vaso alto irrigável Não é qualquer coisa não, gente O bagulho é louco Então, o que que você vai fazer? A primeira coisa você vai fazer Essa... Cortar aqui Corta com uma... Uma serra Melhor serrinha A serrinha de metal Aquele arco de serra É o melhor, tá, gente? Bem afiadinha Corta com cuidadinho Vai rodando Corta tudo Belezinha Tá? E depois Você vai Fazer um dentinho Na tampa Por que você vai fazer um dentinho? Porque provavelmente Isso aqui vai até o final E quando for até o final Vai ficar encostado no fundo E aí A água Ela precisa escoar Por um determinado lugar E subir por um determinado lugar Vai ser justamente Esse vinco aqui Então, o que que você vai fazer? Você vai pegar esse vinco Que você fez Na tampa Tá? E vai pegar Um cordão Cordão de De Algodão Pano Essas coisas Pode ser aqueles que Tem nas calças Pra segurar a calça de véio Tanto faz, tá? Pode usar o cordão aí Eu tenho um monte de calça Não é só de véio não Zoeira Brincadeira Bom, então Aí você pega o cordão Igual eu estou fazendo aqui E passa, tá? Passa o cordão Pra ele ficar assim E aí você vem Põe o cordão no vinco E põe A tampa Se você cortou muito a tampa Ela vai ficar mais ou menos assim Tá? Mas vai dar pra passar a água Aqui tranquilamente A água Ela vai escorrer facilmente Nesse buracão Que tem aqui Pra gente parece um buraco pequeno Mas é um buraco grande E aí, gente Você vai Pôr esse elemento No fundo do vaso Põe o elemento no fundo do vaso Aqui, ó Ele vai entrar meio torto Inicialmente Mas você vai arrumar ele Pra ele ficar retinho E tá certinho Peraí Peraí Ele tava entrando, gente Prometo pra vocês Que ele tava entrando Agora ele tá meio Tá meio Digamos assim Com uma mão Acho que ele tá meio Arredio Aí, garoto Pronto Pronto Então, ó A gente tem O vaso A tampa do vaso Encostada no fundo E a gente tem A tampa Virada pra lá E esse cordão Tá No fundo do vaso A gente tem o cordão Lá, ó E tem um local Que é o reservatório Tá vendo Cerca da Um pouco mais da metade Do vaso Aqui, gente Sobra Uns 10 litros De terra Tá Uns 10 litros Então Com 10 litros Você pode colocar Uma muda frutífera nova Você pode colocar Uma muda de tomate Sossegado aqui Principalmente Auto irrigável Vai ficar muito bacana Você pode colocar Pimentão Qualquer hortaliça Você pode cultivar aqui Tá bom Qualquer Qualquer Menos Menos melancia Chuchu As curcubitaxas Que ficam muito pesadas Por um vaso desse Mas tirando As curcubitaxas As solenáceas Vão que vão Tá Solenáceas Hortaliças Todas as folhosas Vão bem E aí você vai pegar Um pouquinho De argila expandida E vai colocar Nesse buraquinho Que ficou aqui Tá Por quê Porque a gente não quer Que entre terra Entre terra Nesse buraco Que vai entupir O nosso sistema Que ali é só A gente só quer Ali Água passando Não terra E a gente vai colocar Uma camada grande De manta de drenagem Não Coloca só um pedacinho De manta de drenagem Tá gente Se você não encheu tudo Põe menos pedrinha A dica é isso Põe menos pedrinha E aí no buraquinho Que sobrou Você Finca a sua Manta de drenagem Ali E deixa um negócio Bem Bem legal Mesmo Qualquer coisa A terra Vai Vai fazer o serviço Ou se você preferir Você pode deixar Ela Assim mesmo Bem certinha Tanto faz Na realidade Aqui tá Ou você deixa Bem fincado lá Ou você Deixa assim Você que escolhe Na realidade Eu tô montando Esse projeto Junto com vocês Eu ainda não fiz Nenhum desses Mas eu sei Que vai dar certo Pode fazer Que vai dar certo Eu nunca fiz Acho que vocês Não vão achar No Youtube Também Um material Igual a esse Só que Eu que imaginei Eu que pensei Tava parado Na minha Minha garagem Lá Um monte Desses galão E aí eu falei Vou fazer Esse negócio E aí gente Ó Só Pôr a terra Tá Põe a terra Bonitinha É a hora Que eu vou sujar Minha mesa de bilhar Agora É isso aqui Vai dar caca Né gente Vamos com a mão mesmo Um pouquinho Por pouquinho Aliás Todo mundo tem Banda ilimitada De celular Brincadeira Banda cara pra caramba De celular De internet Mas tamo aí Vamos por o mais rápido Possível gente Só pra fazer O menos estrago Aqui Na minha mesa Se não Depois eu tenho Que limpar tudo Bom Aqui acho que já dá Pra despejar um pouquinho Aí põe aqui Se eu aparecer Com o olho roxo No próximo vídeo Vocês já sabem O que que aconteceu Né Então você vai pôr aqui Ó A terra E aí a gente vai pegar Nossa muda Que muda que eu vou plantar Aqui Eu vou plantar uma muda Que eu fiz de estaca Que sobrou Das que eu não doei Uma que eu não doei Sobrou aqui de uva Naquele nosso Nosso negócio Dei todas as mudas Mas sobrou uma de uva Aqui E a gente vai colocar No nosso vaso Vai plantar Muda já bem Enraizada Ó O torrão E a gente vai colocar Mais terra Agora Ai Vamos pegar aqui E E vai ficar bem bacana Bem plantadinho Então o que que vai acontecer Aqui Gente Aí depois vocês completam Põe a argila expandida Em cima Pra não pegar Sol Aqui vocês podem Pintar esse vaso De branco Fica muito show Fica muito bonito E aí vocês vão regar E sempre ficar vendo A altura da água Aqui Reguem Com cuidado Não precisa também Regar muito Se não começa A raiz da planta Ficar zoada Tá gente E aqui tá pronto Praticamente Põe a camada de drenagem Ou a sua manta Sua camada morta Qualquer que seja ela E aí fica pronta Gente ó Um vaso De aproximadamente Dez litros De terra Porque era um galão De vinte litros Mas a gente Praticamente perde É a metade Aí Mas Que fica muito bacana Auto irrigável Então diminui Muito a manutenção E é um projeto Muito fácil Num material Que você ia jogar fora Um vaso Desse de dez litros Auto irrigável Você vai pagar No mínimo Aí Vinte e cinco reais E num vaso Sem ser auto irrigado De dez litros Você vai pagar No mínimo Uns dez reais Tá bom Um material muito resistente Que não vai estragar E vai ter vaso Aí pro resto da vida Tá bom gente Quem gostou desse vídeo Mete o joinha Se inscreve Ajuda a nós Chegar A quinhentos mil Ou um milhão Vamos Deflagrar aí O verde Vamos fazer uma bomba De verde Pra gente ajudar Todo mundo A ter no quintal Umas plantas bonitas Assim Uma varanda bacana Cheia de fruto Aí Pra que a gente Tenha gosto Pra chegar em casa Depois do serviço E poder consumir Uma frutinha Temperar uma salada Com limão Consumir uma nêspera Um figo Um pêssego Um qualquer coisa Uma jabuticaba Qualquer coisa Que vocês gostem Tá bom? Um abraço a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau Tchau Até o próximo Tchau 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 Tchau